Fala pessoal, olha minha carinha de felicidade, ela chegou, ela chegou, é a mais milionária pintando na área pessoal, isso aí, olha, tenho informações oficiosas, tá, não são oficiais, são oficiosas, ou seja, de fontes internas seguras, tá, trago aqui pra vocês informações em primeira mão, oficiosas, ou seja, pode ser, né, que mude alguma coisinha, mas como o prazo já tá bem em cima, certo, as informações já estão bem ricas em detalhes, como você vê aí o volante, né, então eu imagino que, de fato, né, sejam essas as informações que vão valer pra essa nova loteria, tá bom? Então, aproveita aí que você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificações, senão você perde, hein, conteúdos bacanas como esse aqui, tá bom? E até o lançamento efetivo dessa loteria eu estarei trazendo novidades semanalmente pra vocês, inclusive mostrando a evolução, né, da implantação desta loteria no nosso maravilhoso sistema 10 da sorte, beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui, a primeira coisa que a gente repara nela, olha só, pessoal, olha aí da onde veio a informação, tá bom? Estão percebendo que isso aqui é um ambiente, né, né, confiável, olha aí, ó, a pessoa que me mandou se preocupou em tirar a foto aqui, mostrando, né, o comparativo do tamanho do volante, tá bom? Então, da Mega Sena, com o tamanho do volante da Mais Milionária, beleza? Aqui no volante da Mais Milionária ele tá bem diferente, né, rompendo padrões, a gente esperava algo sim, mas está dessa forma, né, eu tenho informações também, né, essas são oficiais, de que a Caixa Econômica rompeu o contrato, né, com a antiga gráfica que fazia esses volantes aqui, e esse volante muito provavelmente já deve ter sido feito com a nova, né, gráfica, e a gente vai ficar à dúvida se os demais vão seguir esse padrão aqui ou não, tá bom? Mas isso é assunto pra frente, vamos olhar aqui, olha, este volantinho aqui, ele possui quatro jogos, tá? Cada joguinho aqui, nós temos duas áreas no volante, tá? A área onde você vai escolher seis dezenas de um a cinquenta e, no mínimo, dois trevinhos, né, de um a seis trevos numerados. Essa área aqui inferior é uma área comum para os quatro jogos aqui que você, né, marcar aqui, tá bom, pessoal? É similar ao volante da Mega Sena, só que aqui os jogos estão, né, na vertical, aqui eu tenho jogos na horizontal. Tranquilo? Eu vou detalhar melhor pra vocês como se aposta aqui nessas áreas do volante, tá ok? Então vamos dar prosseguimento aqui. Como apostar, Márcio? Olha só, pessoal. Primeiro, informações oficiosas, né, estão me garantindo que as apostas irão custar seis reais a aposta mínima. O que é aposta mínima, Márcio? É aquela com a menor quantidade de dezenas possível, né, e a menor quantidade de trevos possível, porque eu posso escolher, né, de dois até seis trevos, tá bom? E eu posso escolher de seis até doze dezenas, só que isto tem um custo, né? E olha aqui, ó, esse aqui é o valor máximo projetado, certo? Em cima deste valor aqui da aposta mínima, seguindo esse cálculo aqui, ó. Como é que você chega nesse valor aqui, simples? Pra eu pegar e apostar com doze dezenas aqui, né, eu tenho que saber quantas combinaçõezinhas de seis, ou seja, apostas simples, cabem dentro de uma aposta múltipla com doze números, tá? E esse número aí corresponde a 924 combinações. Então, você marcar doze dezenas aqui em cima, equivale a 924 combinações de seis dezenas, né, dessa daqui, tá? É um fechamento total aqui. E isso vai dar, olha, isso aqui vai dar pra gente brincar na área de desdobramento, tá? Porque eu posso, por exemplo, usar doze dezenas, mas garantir cinco, né? Enfim, vai ter muita novidade por aí bacana. Bom, e aqui embaixo, eu posso escolher de dois a seis. Mas se eu marco os seis, isso aqui também tem um desmembramento aqui, por quê? Eu estaria, isso aqui, marcar seis trevos aqui, equivale, tá? É você jogar quinze combinações duas a duas, de dois trevos de dois a dois, tá? Pra você ter o mesmo efeito de jogar com as seis. Então, isso aqui é uma multiplicação, porque seriam 924 combinações de seis com os trevos, por exemplo, um e dois. Depois, 924 combinações de seis, ou seja, as mesmas com os trevos um e três. E assim sucessivamente até chegar aos trevos cinco e seis, tá? Então, eu aqui embaixo, eu tenho quinze combinações de dois trevinhos cada. Então, pra eu chegar a esse valor aqui, eu tenho que pegar 924 combinações de seis na parte superior, tá? Que é o total possível, multiplicadas pelas combinações de baixo. Ou seja, quinze combinações de dezenas, de duas a dois trevos, né? Isso dá um total equivalente a 13.860 apostas simples, beleza? Este aqui é o cálculo a ser feito, e nós vamos chegar aí ao valor absurdo de 83.160 reais, né? Vamos ver se vai ter gente com cacife pra postar tudo isso aí, né? Vamos ver, né? E vamos aguardar, de fato, se o valor será esse mesmo, tá? E se esses cálculos estão certos. A princípio, sim, porque as fontes são muito fidedignas, vamos dizer assim, tá? Então, são afirmações oficiosas porque ainda não foram, de fato, publicadas. Mas a gente já tem acesso, né? E vocês vão ver aí. Isso aqui é aquela parte de trás do volante, o verso do volante, aonde vêm todas as regras. Então, vazou, vazou. E com essas informações aqui, eu montei uma tabelinha, né? Aqui são as faixas de premiações e as suas respectivas probabilidades. E aqui em cima também tem a que prêmios estou concorrendo. Então, ele já diz aqui pra gente o seguinte, olha, que nas faixas de rateio, quais são as faixas de rateio? Se você acertar 6, 5 ou 4 números na parte superior, tá? Simultaneamente ao acerto de 2, 1 ou nenhum trevo. Então, essa parte aqui refere-se às faixas de rateio. Nas faixas fixas, quais serão elas? Você acertar 2 ou 3 números na parte de cima, simultaneamente ao acerto de 2 ou 1 trevo na parte de baixo. Tá bom? O preço das apostas aqui está apontando para o site, né? Se não perde valor. A gente não sabe a quantidade de volante que ela imprimiu isso aqui. Então, a informação pode ficar antiga. Então, por isso que ela não dispõe valores aqui. Tá bom? Então, vamos agora detalhando lá o que está escrito aqui, né? Naquele volantinho ali no verso do volante. Então, ali, traduzindo em miúdos, significa que as faixas de premiação de rateio estão aqui em cima, tá? Ó, você acertar 6 números e 2 trevos, bingo! A sua, mas a probabilidade é uma, em 238.360.500. Se a Mega Senna é 1 para 50 milhões e alguma coisa, não chega a ser 5 vezes mais difícil que a Mega. Mas é 4, muita coisa. Está quase 5 vezes mais difícil que a Mega Senna. Então, você já imagina a quantidade de concursos que ela vai acumular, né? Nessa premiação principal aqui, tá, pessoal? Porque para baixo, nas outras premiações, ela não é, de fato, tão complicada assim, né? Tão difícil. Ou pelo menos não parece, tá? Então, nós temos aqui, acertou 6 números, mais 0 ou 1 trevo, tá? Você tem uma chance em 17.025.750. Não se assuste em 0 e 1 trevo, tá? Porque as informações que eu recebi é que, estatisticamente, você tem a mesma chance acertar em 1 ou 1 jogando 2 trevos em 6. Beleza? É mais ou menos algo parecido como a lotomania, que você acertar 20 ou 0 é a mesma probabilidade, ok? Então, dando prosseguimento aqui, a outra faixa fixa aqui, que seria a terceira, seria acertar 5 números na parte superior e 2 trevos, tá? É uma chance em 902.881, tá? Aqui já está bem mais fácil que a lotofácil, né? 3 vezes mais fácil, pelo menos. Aqui nós temos 5 números na parte de cima, nenhum ou 1 trevo na parte de baixo, 1 em 64.000. 4 números na parte de cima, mais 2 trevos, né? Numerados. 1 em 16.000. E 4 números, mais nenhum ou 1 trevo. Você tem uma chance em 1.200, tá? Então, essas são as faixas cuja premiação será apurada por rateio. Bom, prosseguindo aqui, a sétima faixa de premiação equivale a acertar 3 números mais 2 trevos, 1 chance em 900. A oitava faixa, você acertar 3 números, né? Mais 1 trevo, 1 chance em 112. A nona faixa, você acertar 2 números e 2 trevos, 1 em 117. E a mais fácil aqui, que equivale a acertar 2 números na parte de cima com 1 trevo na parte de baixo, a sua chance é 1 em 15, tá? Isso aqui não me parece muito difícil, né? Então, vamos aguardar aí pra colocar em prática, tá? Mas tá aqui, olha, em miúdos, tá? Pra vocês, essas informações. Bom, e temos mais aqui, lançamento e o primeiro sorteio. A previsão de lançamento da campanha está programada para 25 de abril. Verba para propaganda maior que a Mega da Virada, tá? O objetivo da Caixa é transformar nesta loteria, a loteria mais apostada, né? A loteria brasileira mais apostada. A distribuição dos volantes iniciada em 1º de abril, tá? Primeiro sorteio programado para o dia 25 de maio, que cairá numa quarta-feira, com o valor da aposta a R$ 6,00. Ok, pessoal? E fique junto com a gente aqui, se inscreva aqui no canal, porque quando chegar lá, nós estaremos prontos, tá bom? Prometo pra vocês que o software 10 na sorte estará super completo com impressão, marcação das apostas no site da Caixa, o módulo de desdobramentos, estatísticas, pra dar e vender, beleza? Seja mais um associado 10 na sorte e você também. Muito obrigado pela sua audiência. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações, tá bom? E compartilhe esse conteúdo aqui nos seus grupos de apostadores, amigos e familiares. Beleza? Muito obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo, pessoal.